E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece, eu sou a Crescentina e está começando mais um vlog do nosso Diário do Intercâmbio E bom gente, dessa vez eu vou fazer o vlog da minha Black Friday Primeira vez, primeira Black Friday da minha vida e eu vou levar com vocês comigo nesse vlog top, top, top e eu tô muito ansiosa porque assim, eu nunca tive uma Black Friday na minha vida, vai ser a primeira Black Friday de verdade, eu nunca saí nas ruas pra caçar roupa, pra caçar desconto e dessa vez eu vou fazer isso aqui no Canadá, então eu espero muito que vocês gostem, eu tô muito muito ansiosa, eu tentei economizar o máximo esse mês, novembro inteiro, eu tentei economizar pra poder depois gastar velhas na Black Friday e espero mesmo que eu volte pra casa assim, com 10 dólares na conta, velho, porque eu tenho então espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, deixa um like embaixo, partiu, o meu destino hoje é downtown, downtown que tem as melhores lojas, tem o melhor shopping que é o Pacific Center e tem muita loja boa, daqui a pouco acontecendo de casa e minhas amigas vão comigo, o Ricardo não vai comigo também, bora lá pra downtown tamo no blusão indo, eu tô gravando você, então introduz aqui pra gente não quer, então tá bom blusão, indo pro SkyTrain, pra gente ir lá pra downtown e fazer altas comprinhas, e agora que caiu o cash na minha conta, velho, pra poder gastar e aí eu vou fazer um vídeo do que eu comprei na Black Friday então vocês vão ver tudo aí de primeira mão vou lá pegar o meu canal ô, você já sabe o que vocês vão comprar? sabe? não? nada? ô, nossa eu quero comprar muito Pandora um anelzinho eu já comprei um, né, mas eu quero outro porque Pandora é incrível pra quem acompanha os vlogs, eu estou aonde? Scott Road vamos pegar o SkyTrain e downtown, que eu vou comprar várias coisas hypes hoje, ai, vai ser incrível olha lá esse, mano, tá muito cheio vocês conseguem ver que eu não consegui gravar, velho mas, ixi, olha lá agora os dois vlogos eu não tenho pinho descemos em Chinatown é uma estação antes da, de downtown porque a gente vai pra uma loja chamada Plus, uma loja hype que vende os negócios, hyping e tamo em Chinatown mesmo, parceiro nunca vim pra cá a primeira vez mas é bonitinho aqui olha que lindo ah, ai, a nossa amiga ali atravessou e ficou sozinha, coitada mas a gente tá chegando na loja hype daqui a pouco veremos se vai tá meio que em promoção porque assim, as coisas hype são muito caras, né a Black Friday tem que ajudar a gente, né se apaixonar uns 50 dólares já tira um pouco o peso, assim, dos preços nossa, essa loja aqui tá com cara de ser fake olha esse cheio, já se vendo tem que ser um milhão de reais será? é mesmo, quando as coisas são caras elas vêm embaladas desses negócios olha os caras tentando ali as máquinas ali o Supreme ali, velho caneca da Supreme ali os gorros ali também tem aquela maquininha ali, velho os caras tão tentando pegar tênis ih, não foi Supreme nossa, mas que feia acho que deu o Supreme também é tudo o Supreme? olha o Supreme 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 mas é, Supreme com... olha a PC é, é só Supreme eles botam as emoções ali, gente é, velho olha essa tampa de garrafa aí qual que eu senti a Laurete vai pagar olha lá ai, ai, ai caracas é um pezão, uma nave ganha pra mim é, detalhe, mas tudo bem você tá fazendo um bom negócio depoimento de a pessoa que comprou um Easy 700 gente, nem foi pra mim mas eu tô sentindo uma, não sei, uma adrenalina que não é normal, gente nossa, é perfeito perfeito a caixa desde a caixa tudo é perfeito, né nossa, que isso ele acha que ele vai comprar nossa, essa ideia é linda, hein é, a preta com certeza que isso dá uma voltinha nossa senhora nossa, ficou perfeito, Ricardo eu usaria todos os dias da minha vida, assim não, vira de costa aqui de novo pelo amor de Deus vai dever eu comprar ai, vem o Ricardo pra comprar primeiro item raiva que eu vou mandar eu tô achando que eu já vou sem bola no corpo resultado, o Ricardão comprou blusa da Andy Social Social Club que eu queria comprar um boleto mas não achei Lauretis comprou um Easy pro primo dela e agora a gente vai ir pra downtown de fato a gente precisa pegar o Skytrain vamos pegar o Skytrain e agora vamos pro centro que eu quero ir lá pra Zoom comprar uns negócios pra mim gente começou agora é hora, entendeu tá escuro, mas ainda são, sei lá cinco e meia mas chegamos em downtown onde que eu queria mais estar aqui nessa Black Friday parece que a gente tá andando no meio de um ninho de formiga velho, que tem muita gente vocês não tem noção tem gente em tudo e qualquer lugar velho, canto e tudo primeira primeira do dia da noite, né que ia estar de noite mais vans aí, mostra o que você queria comprar esse cortavento aí pretinho sim saiu caraca quarta eu vim aqui e esse daqui tava por 60 velho, não, tava por 70 e agora tá por 100 saiu da promoção, velho tá indo da vans não tem promoção eu queria comprar meia eu queria que geralmente quando tá com promoção as meias que eu gosto muito da vans que são curtinhas compra uma e a outra com 50% de desconto só que nem isso tinha desconto na meia entendeu e a meia da vans é cara 18 dólar 3 pares então eu não achei que tinha promoção não então eu queria ir na zooms que é a zooms assim, a loja que eu tô mais ansiosa pra ir achar algum moletom alguma coisa que eu queira comprar e é isso vamos mas a vans, ó falhou falhou nas promoções não gostei de nada zoom e tá cheio tá cheio de BR tenho certeza olha tênis compra um e outro 50% ali, ó você viu? moletomzão nossa compra um e outro 50% olha isso compra um e na outra 50% ó 38,99 olha 39 desmascarou desmascarou a black friday da zooms ela tirou a etiqueta e tava com o preço tipo, tinha o preço original e aí o preço da laranja é a mesma coisa será que essas blusinhas assim diminuiu o preço? meu, não tem promoção nenhuma quanto é que tá o preço original? 9,99 continua eu comprei um por 9,99 também não diminuiu nada nada, nada, nada cara vou falar pra vocês que eu fiquei triste também entendeu? quer comprar milkshake? nossa, vamos eu vou ter que tomar milkshake porque eu tô muito triste eu achei que eu fosse fazer a farra nessas zooms naquela ali, ó sério eu achei que eu fosse comprar uma coisa da zooms mas eu não comprei nada tá me dando aflição sabe do que? eu não tô comprando nada essa é a minha aflição a gente vai comprar ainda hoje eu queria estar já com sacola na mão mas eu não tô ai, não sei eu sou mais consumista meu Deus mas até o final desse vídeo eu tenho que sair com sacola entendeu? com alguma sacola nem se for calcinha ah, calcinha da Victoria's Secret, véi olha só a zona não, não zona tá organizadinha, né? mas tem muita gente, véi eu quero muito essa calça de pijama assim, ó tem uns descontos muito bons ó, comprar um e outro pega de graça esses sutiãs, tá vendo? acho que eu vou fazer umas comprinhas de sutiãs aqui tá com umas promoções que assim, dependendo do que for calça leg compra um e a outra de graça moletom moletom também compra um e o outro de graça eu acho que calcinha cinco calcinhas são por 35 dólares então assim, tá perfeito acho que eu vou fazer umas comprinhas a loja inteira tá com essas placas aqui compra um e o outro sai de graça entendeu? gente, tô na Roots agora essa loja aqui essa marca que é ele é canadense então como tá tipo a loja inteira tá com 30% de desconto e é geralmente muito caro as coisas daqui eu tava pensando em comprar esse moletom tá vendo que ele é pretinho e eu vou comprar junto com a Laura Laura tá aí no vídeo e aí a gente tava pensando em comprar mesmo o casaco aproveitando que já tá na promoção e que faz tempo que a gente quer comprar alguma coisa dessa marca aqui e comprei coisa aqui na Pink também Pink que é junto com a Victoria's Secret e com certeza eu vou comprar coisa da Roots então vai ser minha segunda compra tô muito feliz entendeu? e é isso eu vou me trocar aqui e vou ver qual que ficou melhor ó, gente olha essa árvore linda, né? nossa, é imensa essa árvore aqui e as ruas são todas decoradas já pro Natal e aqui é a avenida tipo, principal assim, que tem aqui olha esse shopping aqui olha esse shopping aqui, véi é o melhor shopping de todos e é lindo demais não deve ter mais nada lá acho que o pessoal já varreu tudo, né? ó, a Raíssa já tá aqui, ó 40% off o que que é isso? pijamas muitos pijamas, né? promoção zona, véi nossa, é a fila perdemos a guerreira de guerra aqui guerreira de guerra ó, tipo muitos moletons, véi gente essa Laura aqui quer que eu acorde 7 da manhã amanhã eu teria porém mentira ou não? eu vou perder minha panqueta adoraria, mas não quero não mas a gente tá nesse cartinho agora voltando pra casa pensa num trem lotado tá vendo ali? do outro lado ali também não dá pra ver que tem gente na... ah, obrigada, obrigada que é mais foi incrível visitei um monte de loja eu filmei a maioria pra vocês se eu não filmei é porque assim não tinha nenhuma promoção legal aquela loja ou aquela loja não era muito legal eu acabei de chegar são tipo meia-noite em ponto e eu nunca cheguei tão tarde na minha vida assim em casa mas ela tava sabendo ela deixou ela sabe que eu gosto de como fazer compras e aí eu tá eu avisei minha roxa óbvio que eu ia chegar mais tarde em casa tá ela deixou tranquila ela entendeu que era Black Friday e aí eu vou mostrar pra vocês até botei aqui meu moletom da Root isso aqui era uma coisa que eu não ia comprar se não tivesse na Black Friday eu queria muito aliás como eu falei pra vocês no provador eu comprar uma coisa aqui porque assim é uma marca bem canadense que tava com tudo 30% de desconto então tipo tava uma maravilha e eu acabei comprando bem quentinho ele é grosso sabe ele é feito pro inverno sabe Pink eu já mostrei várias vezes mas agora detalhado ó comprei o sutiã eu tava precisando de sutiã e também eu queria o sutiã da Pink queria o sutiã da Pink porque eu não tenho tá vendo o preto e o beige e aí foi comprar um e o outro sai de graça então tipo foi bem de boa acho que foi 34, 35 dólares com taxa e aqui tem o meu hidratante tem um hidratante eu vou contar a história tenho esse hidratante tá vendo esse hidratante é perfeito só que assim tá acabando tá vendo e eu uso ele tipo todos os dias porque minha pele fica muito ressecada com frio e tava acho que 30 dólares e aí eu acabei comprando e mas a última a outra coisa da Sephora que eu comprei é esse aqui um Curvex pra olho que não muito redondo e aí foi também 30 dólares e é isso tô muito feliz com as minhas compras achei que eu fosse comprar mais mas é isso bom gente agora que eu já voltei já mostrei minhas coisas que eu comprei pra vocês como eu falei tava esperando que eu fosse comprar mais porque eu conheço o jeito que eu sou né eu sei que eu gosto de comprar bastante coisa mas realmente acho que eu não me interessei muitas por muitas coisas mas eu adorei demais o dia de hoje espero que vocês também tenham gostado dessa Black Friday minha primeira Black Friday da vida com certeza foi a melhor primeira e a melhor eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog se você gostou por favor deixa um like embaixo corre aí se inscreva no canal que eu quero sentir pra você não pro meus próximos vídeos por favor um beijo amo todos vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto